Agora, você que é do Nordeste, eu queria que você prestasse atenção. Não dá para interromper, eu vou do primeiro ao último áudio, porque é uma sequência de áudios. O Márcio foi convidado para participar de um anime, qual que é o nome? Geek? Geek Expo 2016, em 2016 em Fortaleza. O Guilherme Briggs também foi convidado para participar lá. O Guilherme esteve em um desses eventos, em Fortaleza, e na época ele me mandou as fotos, olha aqui. Guilherme Briggs, abraçado com o pessoal, tirando foto do painel, pegando imagem do super-homem fazendo a mesma cara, ganhando camisetas, tirando foto com os fãs, se divertindo com os fãs, dando autógrafo com o Buzz Lightyear, enfim. E ele falou, Marcelo, isso aqui é que vale a pena. Eu tenho áudio do Guilherme falando, Marcelo, vale a pena demais ser dublador? Nesse momento, parece que tinha uma menina que estava pensando, inclusive, em por fim a vida. Foi nesse evento, teve a oportunidade de ficar junto do Guilherme, ele tratou com carinho, porque ele é carinhoso com os fãs, mesmo porque ele é muito espiritualista. E ele falou assim, como vale a pena ser dublador? E nesse momento você percebe, no contato direto com os fãs, ele estava vibrando, amando aquele momento ali de contato e carinho, recebendo presentes, recebendo, sabe, camisetas, bonecos, desenhos, enfim. Ele estava assim, apaixonado pelo evento. O Rabugento, Márcio Seixas, que não gosta de fãs, que não gosta de pessoas, também foi pra lá. Mas ele cobrou um preço, cobrou um cachê, eles pagaram, ele foi. E é claro, ele é falso, ele é mentiroso. Aí quando foram entrevistar ele lá, num dos dias, ele deu essa entrevista aqui, ó. Fala galera, estamos aqui no Geek Expo em Fortaleza, com a voz, o incrível, o incrível, Márcio Seixas. Boa tarde pessoal, é um prazer estar aqui, eu estou pela primeira vez na Geek Expo 2016, essa é a segunda edição, e eu estou muito satisfeito, porque nesses encontros, pra mim é uma oportunidade maravilhosa de estar em contato com as pessoas que seguem o meu trabalho, que eu nunca posso avaliar. Então na emoção das pessoas chegando ali pra eu assinar, pra dar um autógrafo, meu Deus, vale a pena, essa profissão é minha paixão. É uma paixão, as pessoas chegando pra pedir autógrafo, é uma paixão. Quer ver como é que é agora? Agora, a verdade, esse aqui é o falso, esse aqui é o da máscara, é o que aparece no Facebook. É a minha paixão, esses fãs chegando pra eu dar um autógrafo. Agora a verdade vai aparecer. Nesse mesmo evento, e dali mesmo, vem a sequência de áudios. Eu preciso passar a sequência completa, nesse vídeo, vamos lá. Vai ser um pouco... Dia que é dia. Eu espero que o dilintar dessas mensagens chegando pra você, não te acordem. Hoje é domingo, o relógio tá marcando aqui oito minutos pras nove da noite. Da noite? Da manhã. Acabei de chegar do café. Eu vi sua mensagem aqui, nossa, foi ruim assim, eu já... Eu tava fora de órbita. Deus do céu, Marcelo. Eu não posso entender por que é que eu entrei nisso de novo, sendo que no último eu já tinha jurado que eu não ia participar mais disso. Não dá pra entender. Em vários momentos ontem, muito mais do que no último evento, eu tive um ímpeto de dizer, vocês me perdoem, eu vou devolver o dinheiro que vocês me pagaram, mas eu não tô aguentando isso aqui, eu vou embora. Eu vou fazer áudios pequenos, pra nenhum deles ficar travado aqui. Eu não vou cortar nada, vai ser exatamente da forma como foram produzidos. Vocês vão perceber que ficar perto de fã é tortura pra ele. E já pro Guilherme Briggs, é uma diversão, é um prazer e uma alegria. Sequência de áudios. No último evento, quando o táxi finalmente me deixou perto de Guarulhos, eu não me lembro de ter andado tanto de carro. Em uma área até bonita, meio bem espaçada de prédios ou avenidas largas, aí eu cheguei no local do evento. Já vi chegando uma enxurrada de pessoas. Aí quando eu cheguei na portaria, por favor, meu nome é Márcio Seixas, eu sou convidado do evento. Senhor, por favor, me mostra a sua credencial. Eu falei, eu não tenho credencial, amigo. Eu cheguei do aeroporto agora e vim direto assim, sem a credencial o senhor não entra. Eu falei, tá bom, muito obrigado. Eu aviso aos organizadores que você me deu esse recado. E ele não se fez advogado. Aí eu fui andando, mesmo com a vontade de pegar um táxi e voltar para o aeroporto. Mas eu, para fazer isso, primeiro eu tinha que ser irresponsável, moleque. E terceiro, que se, se eu fizesse isso, eu teria que documentar essa resposta e entregar para os organizadores. Olha, não entrei por causa disso. Fizeram isso comigo na estreia dos Incríveis. Só que nos Incríveis eu era convidado e eu estava indo embora quando alguém viu. Ah, não. Não, você não vai acreditar. Quem impediu que isso acontecesse foi o execrável Guilherme Briggs. Te conto com detalhes depois. Terceiro, vim para o Rio de Janeiro, voltei para o Rio de Janeiro, estava exausto, gritado e falei, eu não tenho nem que sentir remorso quando me negar a participar dessas coisas. Eu vou dizer, não, desculpe, mas eu me abro mão de passar um fim de semana com meus netos, com a minha família e eu estou aqui, sabe? Eu vejo que todo mundo se entende, tem uma linguagem que é comum a todos vocês, mas a pessoa sacrificada sou eu, porque eu fico num calor insuportável, num desconforto tremendo, bebendo água quente, sabe? É um negócio... E sendo, às vezes, até importunado por pessoas sem noção... Como ontem teve aqui, Marcelo, um sujeito se grudou em mim, que foi um negócio que eu tive que falar, amigo, você vai me deixar em paz, não vai? Olha, bom, então eu vim desse de São Paulo dizendo, não vou mais aceitar. Sendo franco, não, não, não dá. Eu fico muito estressado, vocês se divertem e eu volto para casa com os cabelos mais brancos ainda. Lamento. Pois é, aceitei participar desse aqui. Quarto. Então eu falei, tá bom, amigo. Fiz isso, fui saindo, depois eu fiquei pensando, meu Deus, por que que eu participo disso? Aí consegui ligar para algum deles. Um deles atendeu, eu falei, olha, eu adoraria que alguém pudesse ter a gentileza de me esperar aqui na entrada do evento, era um portão parecendo o portão das armas, uma coisa gigantesca, gente uniformizada, sabe, de segurança. Eu gostaria que alguém pudesse ter a gentileza de me aguardar, porque não me deixaram entrar. Ah, não, peraí, vou aí te buscar. Aí chegavam uns dois ou três garotos, e aí passando, aí esse grosseirão, foi, por favor, me dá seu pulso aqui para botar uma pulseirinha. Dentro do evento... Briga com o garçom, briga com o todo. Um barulhinho, um calor infernal, um calor infernal. Porque todos esses cultuadores, desses personagens de desenho, de games, eles vêm a caráter. Então tem o homem lanterna, a mulher aranha, a mulher não sei o que, aranha não, a mulher maravilha, as heroínas todas dos desenhos, os heróis, eles vêm fantasiados disso. Mulher gato, coringa, eles tudo. E são vários quiosques de negociação das imagens desses desenhos. Então a balbúrdia é total. Sabe, são barraquinhas, como se fosse uma feira, com um som num galpão desses de ônibus, onde um som do alto-falante reverbera. Foi nesse ambiente que eu fui lá pra falar, pois é, aí você pode fazer a voz de Batman? Não dá, porque é muito barulho e tal. Conta como foi o seu início de carreira. Eu já contei isso, acho que umas 5 milhões, 680 mil vezes. Sem paciência. Ó, comecei, foi assim, fui na época. Aí fiz o teste, aí passei, tá. Pronto. Aí, falei, que bom, graças a Deus, daqui a pouco. Vai ter uma hora que isso vai acabar e eu vou embora. Continuando. Não me pergunte o que foi que me levou a aceitar o Vitor Dias, um garoto muito educado. Eu não sei por que eu me enganei, dizendo, é esse aqui, esse evento para centro de negócios do Seprae. Aí, ah, então isso naturalmente deve ser um auditório. Ah, que bom. Ah, não. Então, auditório é refrigerado. E foi o que eu pensei, Marçal. E ontem eu fui levado ao centro de negócios do Seprae, que é aqui em frente, onde eu estou hospedado. Num hotel que tem uma mesa redonda com cadeiras. Num hotel que colocaram uma folha de papel com uma caneta em cima, caso eu queira anotar alguma coisa. É inacreditável. Quando eu entrei, estava lá o mesmo galpão. Eu mandei uma foto aí para você ver. Você vai ver escrito lá em cima no prédio, no prédio, Sebrae. Embaixo tem uma cobertura côncava. Eu estava debaixo daquele inferno ali ontem, de calor. Inferno. Aí esse rapaz tinha falado que ia ter uma sessão de autógrafos. Eu não sabia o que ele estava falando. Também não perguntei. Claro, a culpa foi minha. Num lugar barulhento, o som estourando no ouvido, os ouvidos de todo mundo. Numa rampa aborrachada, umas 40 ou 45 pessoas fantasiadas, tudo garoto. Eu acho que a pessoa mais velha que se aproximou de mim ontem estava levando um filho. Mas a pessoa de 35, 40 anos, todos me chamando de senhor, todos suados, suados, o suor escorrendo, Marcelo. Sabe, meu pescoço molhado de suor e aquelas mãos molhadas de suor, todos me cumprimentando. Tinha gente que falava assim, eu posso encostar meu rosto no seu para foto? Aí colava. E eu tendo que escrever os nomes, foi a outra parte da tortura. Tudo é tortura. Você pode achar que a Hansa insiste mesmo, Marcelo, mas você teria que presenciar uma vivência dessa para você me dar razão. Eu... Isso é postura, né? O Guilherme Briggs teve prazer em estar lá. Outros dubladores também. Mas esse aqui não gosta de fã nem de ser humano. Só de mulher. Sentado numa mesa dessas, de bar, daquele plástico, uma mesa daquela que tem um buraco no meio, que você com o dedo levanta. Tudo é para depressão. Cada vez que eles chegavam para se ajoelhar perto de mim para tirar foto, a mesa ficava se arrastando para a direita, para a esquerda. Eu tinha que puxar a mesa, cair a caneta no chão, papel. E aí começou a outra parte da tortura. Como ouvir os nomes que eles têm? Parece que isso é uma tendência só nos estados do Norte e Nordeste. Nomes que eu não consigo reproduzir para você. Em muitos momentos. Não foram dois, três, quatro, cinco, não. Em muitos momentos, quando ele dizia o nome, eu dizia assim, você pode me fazer a gentileza? Escreve para mim com letra de imprensa, letra por letra, para eu saber como você. Eu não consigo descrever. Não há uma lembrança para eu te dizer os nomes. Quando eu conseguia juntar aquelas letras e formar um nome, eu dizia ao fulano de tal um abraço do Márcio Seixas. Tinha aquele que passava, que já tinha... Eles tinham que vir por aquele lugar, passar por mim e sair numa outra rampa. Mas aqui ele voltava e mostrava. Olha o que ele escreveu para mim. Então, quando chegava a vez daquele que estava aguardando, você pode escrever para mim igual você escreveu um texto fulano de quem? E isso tendo que colar os meus ouvidos na boca desse pessoal. Bom, finalmente chegou a hora do almoço. Não, não, estou mentindo. Isso aí foi à tarde. Eu já tinha ido almoçar durante o dia. Espera aí. O Vitor Dias, o organizador, disse assim, Márcio, quando for mais ou menos meio dia, meio dia e meia, eu venho buscar você aqui para a gente almoçar. Porque vieram alguns paulistas. Tem um dublador paulista que eu já tinha encontrado com ele num evento de Porto Alegre. Olha, eu quero que você fale para o meu blog. Ah, tudo bem. Aí consegui fugir dele. Mas agora de manhã eu encontrei com ele no café. Olha, quando a gente for lá para o aeroporto, tá bom, ok. O Vitor Dias, o organizador, um garoto, deve ter 27, 28 anos, educado, boa gente, simpático toda a vida, disse assim, Eu vim te buscar meio dia, meio dia e meia, tá, Márcio? Que é porque tem aquela sessão de autógrafo, de foto, não sei o quê. E o nosso restaurante, Márcio, é perto. É só você atravessar, você está nele. Aqui, Marcelo, em frente a uma das laterais do hotel, tem um restaurante daqueles bem populares, que me lembrou um pouco aquele que nós comemos lá em, lá em, na pé na casa do Estrupício, aquele restaurante mineiro. Estrupício é outro que ele não gosta. Foi nosso sócio. Foi nosso sócio. As pessoas aqui da área, e um cheiro de camarão na grelha, e os preços, né? Camarão assim assado, 39, camarão assim, assim, 42. Ah, que bom, então vamos almoçar. O cheiro estava maravilhoso. E ele veio me buscar. Quando eu fiz menção para ir para o lado, Não, não, Marcelo, é outro. Ah, bom, desculpa, pensei que era esse aqui. Falei, ah, naturalmente, ele deve ter achado que isso era muito simples. Marcelo de Deus. Agora vem. Agora vem. E então eu cheguei ao restaurante que tem o convênio com esse evento do Vitor Dias. Quando o primeiro pedaço de frango veio no meu prato, eu já tinha tentado localizar naquelas bacias de comidas expostas. E eu falei, meu Deus, eu vou fazer um papelão aqui, E vendo, como é que eu vou comer isso? E tentando uma solução, estressado, já suado, num lugar barulhento, sem ar condicionado. E eu pensando, como é que eu vou me safar disso, porque eu não vou conseguir comer. Aí consegui pegar um lugar onde tinha os ovos todos despedaçados, com um pedaço de gema cozida. Eu peguei aqueles pedaços brancos. Aí tinha um molho e já tinha sujeira dentro daqueles molhos que põe para você botar. E aí eu botei um pouquinho, só uma colher de sobremesa, só para dar um sabor. E aí veio um rapaz com um espeto e botou uma linguiça. Quando eu botei um pedaço da linguiça, que já estava bem chamuscada, eu devolvi. Aí veio um carrinho, hambúrguer de picanha. Eu tenho certeza de que aquilo é carne de bode. Bode sujo, bode fedorento. Comi um pedacinho e aquilo rodou na minha boca, peito de chiclete. E o Vitor, bem simpático, assim na minha frente, está gostando da carne? E eu falei, é, é, está boa. E falei, aí teve uma hora, daqui a pouco veio o, chegaram os paulistas. E aí, Maurício! Aliás, um só, os outros me ignoraram completamente. São cinco ou seis quadrinistas, não sei o quê, que eu já tinha, já tinha estado com eles em Porto Alegre. Aí eles pegaram uma mesa perto de onde eu estava, redonda. E ficaram lá, falei, ai, graças a Deus, aqui eu fico sozinho com o Vitor e a assistente dele. E aí eu falei, eu não vou ficar a tarde inteira com fome, com vergonha de dizer que essa comida aqui, você não dá nem para o operário. Aí eu fiz o seguinte, larguei a comida, falei, Vitor, eu preciso dar uma saída. Ah, tá bom, ok. E ele não perguntou onde ia, graças a Deus. Peguei um táxi, fui para Orla, na beira-mar, e fui para um restaurante onde tem frutos do mar e tal, e aí eu comi. Ele falou, ele nem sabe, nem perguntou, porque ele viu que o prato estava deixado, nem perguntou. Ótimo! Eu não tenho que, para eu não sofrer o constrangimento, não, Vitor. Eu fui a um restaurante almoçar, mas jamais diria ele, olha, custou tanto, jamais. E é o que eu vou fazer hoje. Eu não vou naquela pocilga almoçar. Pocilga. Então, às 11h30 da manhã, ele vem aqui me buscar, porque tem mais, não sei lá, de autógrafo, de fotografia, tem mais uma entrevista para nos dar, tem um grupo aqui que faz paródias de dublagem. E eu estarei junto desse grupo, respondendo as perguntas que vão fazer. Que Deus tenha piedade da minha alma. Vou continuar, tá? Pocilga, curral de porcos, lugar sujo, imundo ou inteiramente desorganizado? É assim que ele está falando do evento de vocês do Nordeste, lugar de porcos. Vocês ouviram? Pocilga. Vamos. Essa é a sequência do audiodrama que ele gravou no dia 15 de maio de 2016. Foi o último evento de que ele participou. Agora ele recusa todos os convites, porque ele maximiza, vocês estão percebendo? Ele maximiza tudo com lente de aumento focada no lado ruim de tudo e de todos, porque é uma mente doente. Ouvi esse áudio que você mandou agora, comentando o seu próximo. Daqui a pouco veio o... Chegaram os paulistas. E aí, Mário Tio... Aí você já foi. Prove o comportamento da turma, da Cris, do Érico, e para esse aqui. Aqui está falando da Cris Franklin. Se eu posso fazer uma comparação bem sórdida, é como se eu tivesse desembarcado do último lançamento da Mercedes, blindada... Ele esteve no evento da Cris Franklin e do Érico Rocha. Agora ele está comparando o evento da Cris e do Érico com o Geek Expo 2016. Eu vou voltar o áudio para você ver como que ele compara. E ele fala que vai ser sórdido. O comportamento da Cris, do Érico, e para esse aqui. Se eu posso fazer uma comparação bem sórdida, é como se eu tivesse desembarcado do último lançamento da Mercedes, blindada, feita sob encomenda, com ligação com satélite, não sei mais o quê, para um Ford de bigode da década de 1919. Essa é a comparação dos dois públicos. Teve um que está fascinado pelo Batman, que chegou perto de mim e se ajoelhou, se dobrou em cima de mim, falou assim... Eu vou ligar o telefone, você fala assim... O nome dela é fulano de tal, tá? Aí você fala assim... Olha, quem está falando aqui é o Batman, eu estou aqui, eu estou mandando um abraço para você, mas eu quero que você faça o seguinte... Naquele próximo encontro, a gente podia falar... Não, não, peraí, peraí. E as pessoas na fila, com DVD, com livro, gibi de Batman, papel, livros, coisas encadernadas de Batman, e ele falando assim... E eu olhando para ele... Não, não, peraí, você fala assim... Você fala assim... Oi, aqui é o Batman. Eu estou aqui... Não, peraí... Não, não... É melhor falar assim... Quer ver? Fala assim... Oi, eu falei, faz o seguinte... Me dá o microfone, como é o nome? Me dá o... Liga o telefone, como é o nome dela, fulano? Olá, fulano, tudo bem? Um abraço para você, aqui é Márcio Seix. Pronto. Simples assim. Não acho que tenha sido grosseria minha, não. Eu, um rapaz dos seus 18 anos, 19... Não é possível, Marcelo, não é possível que não há educação, não há postura. Não é possível. Eu estava parado, eu quero ver até onde esse idiota aqui vai. Fã. Veio um pai... Idiota. Com seus 40 anos, e um garoto... Isso foi minha... Com que... Quem é essa gente? Um sujeito meio gordo... Sem nenhuma analogia, tá, Marcelo? Por favor, entenda. Só para dar uma referência. Muito parecido com o seu cunhado. Só que... O Elvis. Com dois palmos e meio mais alto. Com um garoto dos seus 10, 11 anos. Ele já tinha me encontrado a caminho, né? O Vitor me preocupou. Eu vi que as pessoas estavam me olhando, porque naturalmente devem ter divulgado coisas cartazes com foto minha. Eu não vi onde está isso, mas eu vi que tinha gente que fazia a menção de se aproximar. Esse conseguiu barrar o meu caminho e disse assim... Se você se incomoda de fazer uma foto comigo, aí o Vitor disse... Peraí, ele vai fazer daqui a pouco. Não, é só essa foto aqui. Tá bom. Aí eu parei. Não, ok. Aí eu botei a mão no ombro dele e ele deu o telefone para o filho, esse garoto de 20 anos. Peraí. 20 anos? Não, meu Deus. Um garoto de 10, 11 anos no máximo. Ele deu o celular para o garoto fotografá-lo do meu lado. Aí ele falou, tira mais uma. E o garoto procurava o foco e eu com aquele sorriso congelado esperando a foto ficar pronta. Aí ele fez a foto. Puxa. Eles estavam com dois bonecos. Um era do homem pássaro e o outro, acho que a outra era a águia. Aí ele falou, se eu podia dar um autógrafo aqui no meu boneco? Eu falei, olha, deixa eu te pedir uma coisa. Eu tenho que ir ali. Você não vai lá para a turma do pessoal da foto, do autógrafo? Tá, eu dou para você. Porque eu comecei a pensar, como é que eu vou escrever num boneco de plástico? E ele com a caneta. Enquanto eu caminhava, ele caminhava do lado. Misericórdia. Marcelo. Fã, não tem paciência com o Fã. Foi para a fila.